E a gente tem pistas de que o principal vilão desse programa é ele. Pra que você vai abraçar um cara, velho? Sendo que ele tá se matando e se afogando sozinho. Mas deixa eu te falar uma parada. Temos que prestar atenção no Fred também. Ah, o Fred Nicasio. Eu também acho. Eu não sei, eu não sei. Eu não sei. Então, velho, é muito difícil dizer com toda a certeza do mundo. Mas tanto ele pode ter passado a informação errada pro Black querendo criar exatamente isso. E ele foi pro paredão por causa disso, porque senão botaria o Christian. Bom, o Fred dos Impedidos, né? Tem sempre os dois Fred, tem que sempre deixar claro isso. É meio pesado o que ele fala, mas é uma verdade, né? Diante do jogo, né? Mas será que vai soar como uma falta de empatia, talvez? Ele tá falando isso relacionado ao Gabriel, tá, gente? Quando ele fala assim, ó. A gente tem pista de que o maior vilão é ele, né? Pra que vai abraçar, né? Pra que vai ajudar? Deixa, tá se queimando sozinho, deixa continuar se queimando. Já falou, já falou, quer continuar, continua. Então, essa é a visão do Fred. Ainda mais, assim, o Fred tá com ressentimento, porque o Fred Nicasso falou pra ele sobre, né, a situação que o Gabriel vinha falando dele por trás, tá? Então, assim, o Fred tá com ressentimento relacionado ao Gabriel e é normal que ele vai falar isso mesmo. Mas deixa no comentário aqui a sua opinião em relação a isso, beleza? A gente continua acompanhando os melhores momentos de BBV e traz aqui no canal pra vocês. Até lá.